E aí, Rádio Povo, estamos de volta e vamos fazer mais um videozinho para vocês aí. Quero dar um abraço a todas as pessoas que têm apoiado esse canal, essa galera que vem comentando e vem nos acompanhando aí desde o começo. Valeu! Se você é usuário de Android e está irritadíssimo com as propagandas aparecendo na sua tela, sem a sua permissão, às vezes até quando você está mexendo em outros aplicativos, como o WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros, e as propagandas invadem a sua tela sem a sua permissão. Mas vamos aprender como tirar isso aí, rapidinho. Vamos lá! Vamos lá! Assim que você estiver mexendo no seu celular e aparecer a propaganda na sua tela inesperadamente, você vai apertar nesse botãozinho aqui embaixo, que é esse quadradinho, que mostra as multitarefas do seu celular. Apertando aqui, você vai notar que o último programa de baixo, o último a ser executado, é o primeiro da lista na parte de baixo. Se estiver rodando a propaganda no momento, o programa que gera a propaganda será o último, exatamente esse último da lista. Então, o que você vai fazer? Decora bem o nome dele aí, e a gente vai abrir as configurações. Puxa aí no seu celular, dependendo da versão do Android que você tiver, mas a maioria está na parte de cima, no formato de engrenagem. E você vai procurar a opção dos aplicativos. Tá bom? Apertando em aplicativos, basta você correr na lista que vai aparecer, até encontrar o nome do programa que você viu ali na propaganda. No meu caso aqui, vou dar o exemplo através desse Peppa Pig Jigsaw, que é um que já aconteceu comigo, de gerar muitas propagandas na frente do celular. Então, você clica nele ali, e aperta em desinstalar. Simples assim. Aí, diz adeus às suas propagandas. Aproveite para ir nesse mesmo lugar, e desinstalar qualquer programa, qualquer aplicativo, que não seja do seu interesse, ou que você não esteja utilizando. Cuidado para não desinstalar coisas importantes do celular. O demais é isso, galera. Adeus às propagandas, e faça bom uso do seu celular. Não esquece de dar aquele joinha ali, e ajudar esse canal a crescer com o seu apoio. Valeu!